DJ-O DJ-O? Chamaram DJs-O? Então nós temos aqui na RFM a rádio das grandes músicas e dos DJs Rich e Mendes que estão na casa Bem-vindos de volta aqui ao nosso estúdio Qualquer dia somos famosos Qualquer dia, tá quase Entretanto, temos também Soraya Ramos em estúdio Podemos ouvir um bocadinho do hino do Sol da Caparica Com certeza Aqui vou eu cheio de pinta Numa boa, volto com a ti E vou para o Sol da Caparica Que voz incrível, Soraya Consegues fazer isso agora assim? Aqui vou eu para a costa Aqui vou eu cheio de pinta Vamos embora, vou fugir E vou para a Caparica Viste a diferença? Já fui eu a tentar meter-me aqui a buru Que excelente voz, Soraya, parabéns Ora bem, estamos aqui hoje Porque já estamos numa contagem decrescente Muito acelerada Não tarda nada O mês de agosto está aí De 11 a 15 de agosto Vai ser no Parque Urbano da Caparica Que vai acontecer o grande festival de verão por lá O Sol da Caparica A Soraya vai estar lá dia 13 DJs RFM Rich e Mendes dia 11 de agosto Não é verdade? Logo no primeiro dia Ora bem, logo a abrir os meninos Soraya, tu vais estar... Soraya Ramos e amigos E amigos Quem são os teus amigos? Somos nós, podemos ir? São vocês e os convidados Que vão cantar comigo também Mas não posso dizer quem é Não podes Não perde a piada Tens noção que sempre que uma pessoa vê Soraya Ramos e amigos A primeira coisa que pensa é Então quem são os amigos? Quem são os amigos, não é? Quem é que tu vais levar? Quem é que tu vais trazer? As pessoas que querem ver isso têm que ir Senão não tem piada E os que a Lema vão lá estar? Eles são teus amigos? Tu já gravaste músicas com eles? Exatamente, são os meus amigos também Não sei se eles vão ou não Acaba vocês de pensar Ah, não sei Eles vão lá estar dia 11 Exato, eles estão dia 11 Será que no dia 13 também dão lá uma perninha? Ou ficam lá a dormir? Será? António Mendes e João Reis DJs Richie Mendes Dia 11 de Agosto No palco eletrónico O que é que estamos aqui já preparando? Também vão ter convidados? Nós temos sempre convidados Convidamos um ao outro Convidam-se um ao outro E a malta toda que vai estar então no dia 11 Vocês abrem logo este E tem alguém que queiram ver em particular? Em especial neste dia? Sabes que o cartaz do Sol da Caparica este ano está É sempre bom Mas este ano está particularmente bom Neste dia vamos querer ver obviamente o Escalema Não sei se vai ser possível Porque pode haver coincidências de palco O Esclã Sempre o Esclã Sempre bom Sempre bom clássico Clássico Obviamente o Fernando Daniel Claro Que se vai ouvir também Em Setúbal É possível Ele começa a cantar Não precisa de microfone Em Ovar O Fernando Daniel começa a cantar E a família dele ouve a música Nem é possível ir aos concertos Estão em casa Mas repara só este dia Jimmy P, Virgul, Wet Bad Gang E depois Richie Mendes No palco A seguir a Richie Mendes está Diego Miranda Só as estrelas Só as estrelas Atenção Atenção a estes meninos Soraya Tu recebeste este convite Para participar No hino do Sol da Caparica Com letra de adaptação Da autoria Do Rodrigo Gomes Muito obrigado Se tens alguma coisa A dizer sobre a letra É agora Aproveito Se não gostaste de alguma coisa É melhor não Porque Soraya já teve Uma má experiência comigo E vamos contar tudo já a seguir Entretanto vai ensaiando Porque o Sol da Caparica Vai acontecer E tu tens que ter esta Na ponta da língua Olha é um bocadinho diferente O original Vamos a isso Estamos aqui com este Wi-Fi Com o estúdio cheio Ainda vai encher um bocadinho mais Porque não tarda nada Chegam aí os Manos Calema Eles que também vão estar No Sol da Caparica Tal como António Mendes João Reis Richie Mendes Para quem gosta De ir dançar com eles Estiveram este fim de semana Em Loures Estivemos Ouve-se bem Como é que foi este DJ 7? Então foi ali o Roderick Que estava a dizer Que tinha acontecido em uma cena Sim sim A Gal Gadot A atriz de Hollywood Que faz de super mulher Esteve em Loures E infelizmente foi parar ao hospital Certo E em Loures Estavam também em Richmond Portanto a festa foi tanta Foi só juntar as peças Ela não aguentou Não aguentou Foi só juntar as peças Não na verdade Ela estava em filmagens Para um filme Aqui em Portugal E foi parar ao hospital Muito bem As mulheres Nós não tivemos nada a ver com isso Mas foi muito giro Foi muito bom Estava muita gente Foi fantástico Parabéns a Loures E no próximo fim de semana Vamos estar no Beach Power No próximo fim de semana Vamos estar no Beach Power Sim No próximo fim de semana Vamos regressar Para uma festa Que vai regressar E que marca São Miguel São Miguel e os Açores É Um alô especial para São Miguel E para os Açores 1999 dias depois 1999 dias depois Espaço 1999 R&F Beach Power Soraya Tu também tens andado De um lado para o outro Não paras Onde é que te podemos ver Sem ser no Sol da Caparica De norte a sul do país Então Agora aqui em Portugal E no estrangeiro também Exatamente Agora aqui em Portugal Vai ser o Sol da Caparica O Mel Sudoeste E depois é só fora do país Cabo Verde, Angola, Moçambique Tudo bem Estados Unidos Para mim tudo bem Não é o problema 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 Só fora do país Eu vou contigo Temos em estúdio aqui A artista internacional Soraya Ramos E há pouco eu disse Que tivemos uma má experiência Não foi Soraya Fiquei de contar a história Vamos embora O que aconteceu? Lavar roupa suja agora? Não, não Eu fui entrevistar a Soraya Ramos E a ideia Era levar a Soraya A um bar E fazer um cocktail À imagem Do temperamento Vá da Soraya E eis que o senhor bartender Nos faz um cocktail E introduz uma coisa chamada Botões de Szechuan Quem? O que é isso? Traduzindo Horrível Horrível Você não tem noção O que é que tu sentiste Soraya? A cabeça a rodar A boca a picar Era uma mistura de gengibre Não gengibre com pimenta Não sei o que é Era isso Exato São uns botões de uma flor Comestível Em que eu e a Soraya Mordemos aquilo E imediatamente a boca Começa a ficar adormenta E a salivar Mas a pingar mesmo É uma coisa absurda E nós queremos fazer a entrevista Mas a Soraya não conseguia falar Porque aquilo não deixava E eu não conseguia fazer as perguntas Foi horrível Mas Já passou Soraya Sobrevivemos Sobrevivemos Tudo bem Soraya Obrigado Fizemos as pazes Já tiveram os dois no Vietnam juntos Portanto agora é para a vida toda Portanto não vão beber disso Certamente no sol da Caparica Há aguinha muito boa lá Sempre no sol da Caparica É verdade E portanto está combinadíssimo Dia 13 de Agosto A Soraya Ramos vai estar com amigos Que ela não pode revelar Quem são os convidados Richie Men's dia 11 É de 11 a 15 de Agosto Com a RFM Vamos só ensaiar mais este bocadinho Aqui vou eu para a costa Aqui vou eu cheio de pinta Não vou a volta E eu volto a sol da Caparica Eles chegaram mesmo Os Calema Acabaram de entrar em estúdio A correr Fradique Obrigado às pessoas Que deixaram passar António e Fradique No trânsito E que permitiram Que eles chegassem aqui Sãos e salvo É porque isto é um contrasenso Porque eles são dois rapazes De fazer parar o trânsito Ainda assim o trânsito andou E aqui estão eles Está tudo bem meninos Amém Olá, olá, olá A todos lá em casa Obrigado por terem esperado Vem agora de Sintra Estávamos a gravar um vídeo Obrigado por terem esperado E desculpem o atraso Beijos a todos Gravaram um vídeo O que é que andaram a fazer Sim, um novo vídeo De que música Agora tens Música linda Chiba de todo Música nova Música nova Do Escalema Que vai estar no solo da Caparica Logo no dia 11 de Agosto Olha Quem sabe Por que não Por que não Por favor Façam isso Vamos levar uma surpresa top Vais levar uma surpresa top? Sim, imagina Além da A Soraya também vai estar presente Vai fazer um show magnífico Sem dúvidas Mas teremos sempre Sempre uma surpresa Em cada show Mas hoje Diz de história Eu queria vos levar como surpresa Que não é surpresa Só que vocês tinham um show Esse dia Então dia 13 Não vou ver Estar comigo Infelizmente Porque é Soraya Ramos e amigos No dia 13 Mas estes amigos Não vão estar presente Vocês vão estar em Gouveia Dia 13 Ah, pois é Dia 13 vamos estar Em Gouveia Já estivemos a ver Pois é O sol da Caparica Escândalo Calema Traem amizade com Soraya Ramos E fogem para Gouveia No dia do concerto De Sol da Caparica Pois é Não, é no dia 13 dela Exato Pois Por isso é que tu não estás lá Dia 11 Sim, mas vocês vão estar em Gouveia No dia 13 Em vez de estarem no palco Com a Soraya Ramos e amigos Que pena Pois é Que pena Olha, então Contem-nos lá Vocês Sol da Caparica É aquele festival Estão assim Já martinhos por lá ir Que é maravilhoso É verdade Sol da Caparica A última vez que estivemos Foi quando, Fradique? A 2019, não é? Sim Isso mesmo Foi quando houve Exato Vocês estão lá todos os anos 1099 dias depois Estamos de volta Ao Sol da Caparica Entretanto Vocês participaram também No hino do Sol da Caparica Sim, sim, sim Foi top Uma experiência nova Vários artistas Várias vozes Aqui vou eu Para a bosta Aqui vou eu Cheio de pinta Uma boa Vou curtir Vou para o Sol da Caparica Aqui vou eu Aqui vou eu Cheio de pinta Uma boa Vou curtir Vou para o Sol da Caparica Já estamos nesta contagem decrescente Soraya Ramos Vai lá estar No dia 13 Richie Mendes DJs RFM Dia 11 Ao lado dos Manos Calema Que estão também aqui No nosso estúdio Os Manos que andam aí A preparar muita coisa Estão cheios de voltas Para dar E aterram no Sol da Caparica Não é? Já têm saudades? Saudades desse público Saudades do calor E de tudo que o festival em si Transmite É algo mesmo surreal Eu lembro-me da última vez Que nós fomos Até fui ao Instagram Ver o vídeo Dessa altura É surreal Por isso que eu Sinceramente convido A todas as pessoas Que ainda não foram Ou mesmo que já foram Que vão este A voltar, não é? Já têm que voltar Já têm exigências Para o Camarim dos Artistas Maçãs Maçãs? Maçãs Maçãs é boa Faz bem a voz É isso? É logo Maçãs 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 é sempre bom Depois do concerto Maçãzinha de que? De resmo Chouriço Sandes de Chouriço É que o pessoal lá O nosso pessoal da banda Não brinca a comer Ok Então é sandes de chouriço Maçãs Gengibre Gengibre Sabe que uma vez Tem um sítio Onde nós fomos Fizemos show Umas duas, três vezes Com o mesmo produtor Aliás Todas as vezes Que nós chegávamos Ele já sabia Que tinha que arranjar No final do show Uns pãezinhos Quentinhos com chouriço Pão com chouriço É bom A sair do coisa Bem especial E tu, Soraya? Soraya Ramos Tu és uma estrela internacional Quais são as tuas exigências De camarim? Não, também é a mesma coisa É o meu chazinho O meu melzinho Umas uvas As uvas não podem faltar E alguém para dar A uvinha da uva É isso que dizemos Uvas Uma uvinha Dos chocolatinhos Para engordar um bocadinho Um pouco mais E pronto Muito bem Richie Mendes Também tem exigências De camarim Nós sabemos Normalmente é assim Sabemos Já fizemos esta pergunta No RFM só Tínhamos bolo de bolacha Mas vamos mudar Para sopa de feijão Mas eu não vou explicar Era sempre o bolo de bolacha Mas agora já não é Pronto Não, mas repara Os DJs tocam sempre mais tarde Portanto uma sopinha de feijão Às três da manhã É para aconchegar É para aconchegar Tá bom Uma canjinha Não é? É espetacular Ora bem Então vão andar Obviamente até ao Sol da Caparica A fazer aí uma série de concertos Férias não é para vocês Vocês vão animar as férias De muita gente Não é? Por onde andarem E portanto é só consultar as redes Do Escalema Da Soraya Ramos Rich e Mendes Também vão andar aí A tocar nas ilhas Inclusivamente E portanto Obrigada por terem vindo E continuamos a ensaiar Adoro esta música É com a RFM em agosto Só grandes músicas RFM